Esse trio aqui vai ser muito difícil de superar, pô, Ibrahimovic, Sérgio Ramos e Oblak, e eu tenho que superar, tipo, aleatoriamente, utilizando esse efeito aqui. Lembrando vocês, quem quiser ser respondido aqui também, é só montar o trio aleatório de vocês com esse mesmo efeito e deixar aqui nos comentários. E tem que tá me seguindo também, né, pô, aí fica justo. Vamos lá então pro primeiro jogador, rapaziada, o primeiro jogador vai ser o... Benzema! Começamos com o pé direito, vamos! A gente tem que começar com o pé direito, porque pra superar esse trio aqui não vai ser fácil, vai! Ederson, pá, goleiro contra goleiro, temos dois goleiros. Pra fechar, o jogador que eu acho que pode definir tudo, cara, geralmente é o cara que vem pra dizer se o trio ficou melhor ou pior. Vai, um, dois, três e... Marquinhos! É, rapaziada, acho que dessa vez não deu pra mim, mas comentei a opinião de vocês, quem ganhou?